E no programa Capelania, gente cuidando de gente, nós conversamos com Eleni Vassão e o seu esposo, o pastor Gavin. O tema, teologia do sofrimento. Então se você se interessa por esse tema, compartilhe, mas antes assista agora. Esse tema tão importante dentro de Capelania é a teologia do sofrimento. Em Capelania Hospitalar, nós levamos isso muito a sério, porque é um perigo uma pessoa com ótimas intenções, mas sem nenhum preparo. Chegar junto a um paciente, uma pessoa que está sofrendo já, e daí falar para ela, não tenha medo, Deus vai curar você, pode ter certeza. E se você tiver fé, tudo está resolvido. E nós já tivemos esse problema várias vezes. Lá na história do Emílio Ribas, onde nós somos capelães também, tem uma história triste, que alguém de uma igreja, uma pessoa muito bem intencionada, resolveu fazer visita a todos os pacientes com AIDS. Era no começo da AIDS, era uma doença totalmente desconhecida, uma pandemia também. E essa pessoa chegava de paciente a paciente falando, se você tiver fé, você vai ser curado. Porque Deus vai resolver o seu problema, além de toda a medicina, vai resolver e curar a sua vida. E algumas vezes nós encontramos pessoas que cometeram suicídio, porque essa pessoa que estava visitando falava, se você não amanhecer curado, nem Deus pode fazer qualquer coisa pela sua vida. E a pessoa falava, bom, eu não amanheci curado, que nem Deus vai fazer qualquer coisa pela minha vida, então o que adianta continuar vivendo? Então nós tomamos muito cuidado nos nossos cursos de capelania hospitalar para primar por uma boa teologia do sofrimento. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, não é, Feinada? Ai, que benção, né? Que lindo. E é bem isso, né? Muitas vezes a gente tem uma boa intenção de querer ajudar, de querer fazer o bem para o próximo, mas muitas vezes, se não tivermos o preparo certo, a palavra certa também, né? Pode às vezes até ter um efeito contrário, talvez, de você levar a palavra de Deus e causar às vezes uma angústia, um sofrimento um pouco maior. Que a pessoa pode falar, é porque eu não tenho fé. Exatamente. Então ela ainda, além da doença, além de todo o sofrimento, ainda vem a culpa em cima. É verdade, né? Uma cobrança como se a responsabilidade, a missão fosse dela de conseguir a cura, de conseguir tudo aquilo que Deus nos dá, né? Então, já que nós estamos já inteirados do assunto, agora eu vou apresentar o nosso pastor Gavin. O pastor Gavin Levy Eichken, certinho? Certinho. Ai, que benção. Nasceu em Niagara Falls, em Nova York, nos Estados Unidos. E tem 79 anos, é casado há 25 anos, com a Elinivação, juntos tem seis filhos e dez netos. Que benção, que benção. É missionário americano no Brasil há 57 anos e sendo enviado pelo Christian Missions in Enlens, foi professor do seminário bíblico Palavra da Vida por 15 anos, é mestre em aconselhamento bíblico pelo SBPV e foi presidente nacional da APEC e é professor no curso de treinamento de líderes da APEC. Que currículo! Vocês dois têm um currículo que lindo, que caminhada! Mas o mais bonito ainda é contar a nossa história. Exatamente! As nossas famílias, a do Gavin e a minha, se conheceram quando ele era palestrante na Palavra da Vida, passava a semana toda fazendo palestras e tal. E um dia a gente fez amizade, continuamos caminhando juntos, eu o convidei para ser diretor da capelania também, naquela época eu já tinha criado, desde que estava dirigindo a capelania evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele veio me ajudar. Depois disso, depois de alguns anos, ele ficou, eu fiquei viúva. E com quatro filhos pequenos ainda, e foi um tempo bem difícil, depois de dois anos e pouco, ele ficou viúvo. E aí nós nos reencontramos e começamos o nosso namoro. Conta um pouquinho, Maridão. É, realmente foi uma nova fase da minha vida. Não pensei que fosse casar de novo. Eu pensei que quando eu fiquei viúvo, que Deus estava me preparando, porque já tinha visitado Angola, na África, várias vezes. Eu queria ser usado por Deus em outros países de fala portuguesa. E eu pensei assim, Deus quer que eu fique assim, solteiro, para que eu possa me dedicar e talvez ficar um mês, dois meses, três meses, em cada país, sem problema nenhum. Mas Deus sempre tem outros planos, que não são os nossos. Exatamente. E foi isso que fez a diferença na minha vida. E olha, fez uma diferença, uma tamanha diferença, graças a Deus. Ai, que bênção. E agora, por isso que nós fomos casados só há 25 anos, temos seis filhos. Gavin tinha dois filhos e eu quatro. Tomamos, aumentamos a família e dez netos. Uma turma e tanto. E os nossos filhos estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu ia te perguntar agora. A Amy está nos Estados Unidos, com o marido e os filhos. O meu filho mais velho, Dalton, na Alemanha, com a sua família toda. O segundo está na Austrália, em Sydney, também com a sua família. E tenho dois aqui. E um filho foi promovido já para a glória, o Todd, também. Ai, que bênção. A nossa turma. E é tão lindo o agir de Deus no preparo dele. Os propósitos que ele tem para as nossas vidas. E quando a gente só recebe o chamado e vai, obedece, tudo acontece da forma perfeita. E a gente olha, né? Às vezes a gente fala, senhor, que presente. Com certeza. Que bênção. É especial demais. Muito bom. E eu tenho uma pergunta para nós iniciarmos. Ah, antes, deixa eu compartilhar um pouquinho dos comentários, né? Que nós temos aqui já no YouTube. Temos muitas pessoas comentando. E o Lucas, ele disse que conhecia já a história de vocês, né? E muitas pessoas comentando também do trabalho aqui da Igreja Presbiteriana, que são felizes, estão felizes por todo o conteúdo também que a gente traz aqui para eles, né? De uma forma voluntária, né? E entendendo a necessidade de levar a palavra, como nós temos sido, todos nós, né? Eu digo nós, você que está nos assistindo, nós aqui, porque nós aprendemos muito também, né? Tem sido uma bênção em poder participar, ouvir de pertinho essas histórias e aprender mais. Que joia. Então, eu começo com uma pergunta. Jesus, no treinamento dos seus discípulos, ele abordou questões relevantes sobre o sofrimento humano. Será que essas questões ainda são relevantes para os dias de hoje, para o tempo em que nós estamos vivendo? Olha, o que eu gosto dos evangelhos é que fazem parte de um treinamento que o senhor estava dando aos seus discípulos, que ele mesmo escolheu para esse fim. E algumas dificuldades foram criadas pelo próprio senhor para que fossem momentos de aprendizagem. Outras situações ele simplesmente aproveitou. E eu fico tão contente que tudo isso está registrado nos evangelhos, porque eu quero me colocar como um discípulo, como se fosse o do senhor. Nesta mesma fase de preparo, de treinamento. E eu preciso aproveitar de tudo isso para a minha própria vida. E o que você disse tem tudo a ver com os dias em que nós estamos vivendo. Então, eu até queria compartilhar alguma coisa nesse sentido, que está no evangelho de João. João, e no capítulo 9... E em João, capítulo 9, os primeiros três versículos desse capítulo, diz assim, Enquanto Jesus caminhava, viu. Este verbo chamou a minha atenção, porque o que me impressiona a respeito de Cristo é aquilo que ele enxergava. Os discípulos não estavam enxergando isto, mas ele enxergava. E isto fez parte do treinamento, que você tem que ficar atento às coisas que existem ao seu redor. prestando atenção nas pessoas, o que essas pessoas representam, o que está passando por essas pessoas. E diz aqui que ele viu um homem, imagina, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, bem, isto é momento de questionamentos, porque quando a gente está diante de uma situação de enfermidade, cada pergunta que surge da parte do próprio doente ou dos seus familiares, é uma coisa impressionante. E eles fizeram uma pergunta tão típica da época e é tão típica dos dias em que nós estamos vivendo. Pois eles perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Agora, essa pergunta, na realidade, estava baseada numa premissa completamente falsa. não há dúvida que enfermidade em si é a consequência do pecado que entrou no mundo. Mas não quer dizer que o pecado foi cometido por mim para que eu viesse a experimentar esta enfermidade. Não é isto que ele está dizendo. Então, eles perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? E o que eu gosto da resposta do Senhor e é uma resposta que a gente precisa prestar atenção porque isto vem do Senhor. Não é uma invenção minha, é uma colocação feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu acho fantástico como o Senhor tirou tudo isto de um contexto de consequências, resultados de pecado. E ele transferiu tudo isto para uma outra fase, uma outra circunstância onde existe propósito. Que poderia haver um propósito no fato que este homem nasceu cego. A gente não pensa assim, mas a realidade que o Senhor está colocando é justamente isto. Ele diz, nem ele pecou, nem os pais dele, mas... E como eu gosto dessas pequenas palavras nas escrituras, porque são palavras que mudam todas as circunstâncias da vida. Como grandes portas giram sobre pequenas dobradiças, não, grandes verdades nas escrituras giram sobre pequenas palavras. E aqui diz, mas, mas, para que nele se manifestem as obras de Deus. E que coisa mais impressionante, que palavra de esperança que isto traz para uma pessoa que está passando por uma dificuldade em sua vida e mesmo para seus familiares. Que o Senhor pode, na própria enfermidade, ter algum propósito para as nossas vidas. Ai, que benção, né? E, quando nós estamos nos hospitais todos os dias, nós vemos isso acontecendo. É tão bonito. Nós darmos ouvidos ao paciente, fazemos um elo de amizade com ele e daí ele despejar sobre a gente uma porção de perguntas. Porque eu, porque agora, porque comigo, o que eu fiz para merecer, eu estou pagando por o quê? E como é bom você poder ir trabalhando através da palavra de Deus e mostrando para ele que mesmo que a gente não saiba qual, o Senhor é bom, o Senhor nos ama e o Senhor tem alto propósito para as nossas vidas. Ele nunca brinca conosco ao permitir o sofrimento e ele nos fortalece em meio a toda situação tão difícil. Uma das pessoas ou algumas das pessoas que foram nossos grandes professores em área de sofrimento foi a nossa turminha da paralisia infantil do hospital das clínicas. Eram sete adolescentes que estavam com paralisia infantil. Alguns deles estavam internados já há 15 anos quando nós os encontramos, outros um pouco mais, mas desde bebê eles estavam ali. E como foi importante ver Deus transformando o coração de cada um deles. E três pessoas que nos marcaram muito foram Eliana, Paulo, mais a Tânia e o Pedro também. Algumas pessoas muito especiais. E quando a Tânia conheceu a Cristo como salvador, ela falou assim, como eu posso servir ao meu Deus? Eu fiquei pensando, meu pai, e agora? O que eu vou responder? Porque ela era tetraplégica, não tinha condição de sair daquele hospital, nunca tinha saído para a rua. E ela não podia se deslocar para canto nenhum. Como ela poderia servir a Deus ali, numa cama, num leito de hospital? E eu fiquei pensando e orando e enrolada para dar a resposta para ela quando eu perguntei Tânia, o que você gosta de fazer? O que você pode fazer? ela falou, olha, eu gosto muito de escrever. Como você escreve? Eu coloco, eu peço para alguém colocar o meu braço sobre o meu nariz e com movimentos de cabeça eu vou trazendo a minha mão e este dedo ele movimenta todo o corpo dela. E é só você colocar uma caneta entre os meus dentes e eu vou escrever no papel que você colocar aqui do lado. Eu fiz isso e ela escreveu versículos dentro de tirinhas de papel. Eu recortava essas tiras, enrolava, colocava dentro de um pote de acetato e eu distribuía nos hospitais, no hospital, nos hospitais, Emílio Ribas também depois. E quanta gente conheceu a Cristo através da Tânia, por intermédio do trabalho da Tânia, escrevendo versículos bíblicos com a boca. E até o fim da vida dela, ela faleceu com 30 anos. Ela escreveu também um livro chamado Alegria em Viver. Não é impressionante? É lindo. porque alguém naquela situação poderia estar gemendo com raiva de Deus, do mundo inteiro, reclamando da vida, mas não. Ela estava ali glorificando a Deus, usando cada detalhe que Deus havia dado a ela de movimento para glorificá-lo. É lindo, né? E ela entendeu o propósito dela. a gente percebe que ela sabia qual que seria a relação dela aqui na Terra e com Deus, né? Isso é muito, muito, muito lindo. E pegando essas experiências que eu já ouvi algumas também, outras, e são lindas. A gente até se emociona um pouco, assim, a gente segura um pouquinho, né? Se deixar, a gente se desmancha, assim, lágrimas de alegria. Mas como é difícil essa relação da pessoa estar nesse sofrimento? Porque a dor, ela é real, né? O corpo, ele se manifesta, ele sente a dor do outro que acompanha e vê também. e fazer esse trabalho, como é esse passo a passo, né? De você estar ali do lado dessa pessoa e ter esse acompanhamento. É muito precioso. São pessoas, na nossa equipe, nós temos vários capelães e visitadores no Brasil inteiro. nós preparamos através de cursos teóricos e práticos de capelania hospitalar, tomando tudo para formar um capelão que vai liderar o trabalho no hospital, nós demoramos mil e duzentas horas de treinamento teórico e prático. Então, teologia do sofrimento são oito temas em cada nível de curso também. E organizamos congressos para profissionais da saúde e vamos compartilhando o evangelho e ensinando também os nossos capelães a darem esse suporte não só para o paciente, mas muitas vezes a sua família precisa. Quantas vezes nós atendemos crianças enfermas? A criança não tem ideia do que está lhe acontecendo, o que vai lhe acontecer, mas os pais sabem e eles estão sofrendo muito mais. Eles tentam segurar o choro, fazer uma cara bonita, dar um sorriso para entrar no quarto, mas lá no coração eles estão sendo moídos. Então, nós damos o suporte para essa família também, para eles ficarem em pé durante todo o tempo de tratamento daquela criança. Inclusive, nós temos uma casa chamada Casa do Aconchego, que fica pertinho do Hospital das Clínicas de Emílio Ribas e nessa casa nós atendemos em uma média de 70 a 140 pessoas num dia com refeições, com aconselhamento, lavagem de roupas, três brinquedotecas e artesanato, uma porção de coisas feitas para as crianças e para os pais das crianças enfermas em tratamento. É um trabalho lindo. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai compartilhando o aprendizado. Então, sempre chegando perto dessas pessoas para dar ouvidos. Jesus, como o Gavin está falando, ele podia ter passado por cima de preliminares e não precisaria responder pergunta alguma nem fazer pergunta alguma porque ele é Deus. Ele estava no controle de toda a situação, mas mesmo assim ele faz perguntas e quando nós chegamos junto a um paciente, nós procuramos conhecer a história dele, ver como ele está enfrentando o sofrimento, quais são as questões que vêm ao seu coração e como nós podemos ajudar a ele, a sua família e também aos profissionais da saúde. Nós trabalhamos dentro de equipes multidisciplinares, então, os profissionais da saúde também precisam de uma palavra de conforto, de esperança, chorar junto com eles, muitas vezes porque nós trabalhamos em cuidados paliativos, perdemos muitos pacientes, acompanhamos até a morte em equipe multidisciplinar, mas é tão importante, tão rico, a gente cresce tanto em meio a todas essas experiências. E o que eu gosto de lembrar é que Jesus chorou. Muitas vezes nós pensamos nossa, eu tenho que ficar forte, só pessoas que não têm emoções frágeis conseguem fazer esse ministério, desenvolver esse ministério. Isso não é verdade. Nós temos a liberdade de chorar com as pessoas, de mostrar empatia, sensibilidade, porque Jesus chorou. E eu gosto muito de um texto bíblico que Gavin gosta de dar também como aula nos nossos cursos de capelania, que é sobre João XI. Mas não pensa que tudo começou com uma teologia de sofrimento, porque a minha esposa me deu um tratamento de choque. Com menos de dois meses de casado, ela me levou para o setor de queimados do hospital. E o que ouvi e presenciei naquele dia, eu não queria voltar mais para o hospital. E era necessário que Deus trabalhasse comigo à luz da palavra para que eu buscasse um alicerce para a minha vida em termos de uma teologia de sofrimento. E foi muito bonito o que Deus fez nesse sentido. E mesmo que tenha examinado essas questões com maior profundidade, hoje ainda sinto que estou patinando na superfície. E há muito mais para aprender nesse sentido. Mas eu vi o perigo de simplesmente ficar com um trecho da palavra de Deus, o que seria perigoso construir uma teologia em cima de três versículos, em João 9. então o senhor me levou para João capítulo 11, aquela linda história da morte de Lázaro, não? E de repente eu vi uma conexão entre essas duas histórias, porque em João 11, versículo 37, diz, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? e olha, que pergunta, não, que pergunta, e as duas irmãs, por motivos separados, fizeram a mesma colocação, eles disseram, senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. e não é isso que acontece com a gente? o tempo todo, são os questionamentos mais comuns que fazemos no dia a dia. exatamente, e se a gente fosse botar em papel o que passa pela nossa cabeça em momentos assim, talvez a gente nem teria coragem de colocar em papel, porque poderia chegar ao ponto onde a gente começa a duvidar da capacidade de Jesus, talvez ele não venha, porque ele não tem condições de fazer uma coisa dessas, mas eu vi um trecho que me assustou logo de cara nesse trecho quando o senhor Jesus falou para seus discípulos no versículo 15 por causa de vocês me alegro que lá não estivesse para que vocês possam crer eu falei senhor não acredito que o senhor falou isto não por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá tinha que chegar à conclusão de que como no caso do cego havia um propósito tinha que haver um propósito aqui também vocês sabem que o senhor nem precisava sair do local ele só precisava falar a palavra e Lázaro estaria vivo mas ele tinha um propósito ele precisava criar um ambiente em que a fé destes seus discípulos pudesse crescer e amadurecer o senhor poderia deixar a a enfermidade se desenvolver e aí cuidar de Lázaro ele poderia deixar Lázaro morrer e ainda ressuscitá-lo mas ele deixou Lázaro no túmulo já quatro dias só tem uma coisa que explica isto ele tem algum propósito em tudo isto e ele disse o propósito que eu tenho em tudo isto é que eu preciso ser glorificado e quanto mais complicada a situação maior glória não há dúvida a respeito disso eu acho isto fantástico neste trecho então os discípulos finalmente estão começando a entender ele tem algum propósito em tudo isto ai que bem senão é muito lindo e tem um comentário que o senhor fez logo no comecinho que eu gostaria de reforçar retomar eu lembro que uma vez conversando uma pessoa disse assim foi diferente viver com Cristo foi diferente o discípulo toda a história tudo o que ele viveu o conhecimento escrever um livro na bíblia é diferente hoje não existe hoje não temos mais esse trabalhar eu falei não temos grandes discípulos e ouvindo logo no início quando o senhor falou desse discipulado que é o nosso objetivo o foco é trabalhar e ensinar para que possamos dar continuidade nos tempos de hoje da mesma forma que Jesus ensinou lá atrás e esse problema ainda é recorrente o sofrimento a dor tudo o que ele ensinou nós vivemos isso eu já falei várias vezes para a Eleni eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse a presença de Jesus conosco durante toda essa situação por onde estamos passando hoje sim a gente encara isso com uma tranquilidade com uma convicção que um um prazer de saber que Deus está cuidando de nós todo dia a gente reconhece isto e tem sido muito especial eu louvo a Deus pelo dia que eu conheci este Cristo que fez uma diferença na minha vida ai que lindo né e é impressionante quando a gente trabalha com pacientes em final de vida principalmente os pacientes que conhecem a Cristo como salvador tem o seu problema quanto a morte ao medo da morte resolvido eles tem certeza da vida eterna tem certeza que vão habitar com o Senhor e isso mesmo que estejam passando por um momento muito difícil dolorido triste demais despedida dos seus queridos dos seus amigos de perder um bocado de sonhos que eles tinham feito quanto ao seu futuro quanto ao seu futuro mas eles têm paz uma paz inexplicável humanamente inexplicável eu tenho tido experiências lindas acompanhando pessoas até a morte e tenho visto e tenho visto essa diferença mas também tenho procurado responder as questões que eles levantam em meio à angústia em meio ao sofrimento com essa resposta que Jesus deu aqui em João 11 as irmãs Maria e Marta então Jesus declarou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso é isso que faz toda a diferença crer em Jesus que é a ressurreição e a vida que já preparou um lugar para nós no céu na cruz ele fez isso e nos deu a certeza de que ao crermos nele olhando para dentro do nosso coração sabendo que somos pecadores que somos estamos separados de Deus que somos muito falíveis mas que ele escolheu nos amar ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus para nos dar vida vida para valer aqui abundância de vida uma vida em paz como Gavin falou nós temos vivido em paz nesse tempo de quarentena e temos visto e sabido de notícias tristes de pessoas que tem cometido suicídio tem chegado ao final de si mesmos porque não vem sentido na vida são extremamente desgastadas mas quando você aceita Cristo como salvador você começa a ter vida para valer porque ele dá sentido ao seu viver você não está mais sozinho porque ele anda com você a cada dia você pode correr para ele quando você está deprimido ansioso aflito com medo e derramar aos pés dele porque ele ouve a nossa voz ele responde a nossa oração também e a gente tem a certeza de que ficando aqui ou partindo nós vamos estar com o Senhor ele está conosco aqui e nós estaremos com ele eternamente isso traz segurança e paz ninguém tira situação alguma pode tirar é lindo quando a gente escuta essas palavras quando a gente aceita a gente crer nisso é muito reconfortante é uma alegria que não tem palavras para descrever e Eleni eu queria fazer uma perguntinha quando nós estamos na dor muitas vezes no sofrimento a gente fica muito envolvido naquilo que nos faz sofrer e muitas vezes a gente alimenta com os nossos pensamentos existe um desânimo então é mais difícil a gente até buscar ajuda ou quando nós estamos sofrendo é difícil também para eu falar mas a sensação que dá é que a pessoa às vezes chega num ponto de desesperança que a sensação que ela tem é de às vezes querer até sofrer sozinha e que a família não fique com ela não tenha esse mesmo sofrimento não compartilhe desse mesmo sofrimento e aí vem a pergunta quando nós vamos falar desse amor de Deus vamos trazer essa mensagem quando nós estamos assim com a saúde vamos colocar tudo em ordem estamos bem às vezes existe uma uma questão da gente não ah já sei ai obrigada e às vezes não achamos que não precisamos dessa palavra mas a sua experiência quando a experiência de vocês quando vocês chegam até essas pessoas que estão nesse momento é perceptível elas têm essa vontade elas estão querendo receber uma palavra sente que elas estão buscando alguém para apresentar essa esperança com certeza elas estão buscando respostas algumas não conseguem aceitar a ajuda de alguém de imediato então eu queria só contar a experiência de uma das pessoas da nossa equipe uma preciosa querida que está conosco a Liliane ela falou na semana passada ela estava no hospital visitando os pacientes e fazendo artesanato com alguns deles como uma iniciação de contato então às vezes a gente usa técnicas diferentes para abrir o contato com algumas pessoas principalmente as mais resistentes e naquele naquela enfermaria vários senhores quiseram fazer aquela atividade enquanto isso a gente vai conversando vai puxando a história da pessoa e vai ministrando ao coração também daquele paciente mas aquele senhor não queria saber de conversa alguma ele falou não comigo não não preciso de nada estou bem assim tchau e a despachou do quarto não deu atenção a ela mas foi muito interessante porque no dia seguinte ela voltou àquele mesmo quarto e olhou para aquele senhor e o cumprimentou e deu atenção a ele e ele falou mas como eu falei que não queria mais conversar e você voltou ela falou assim pois é alguns anos atrás eu tive um problema eu estava na UTI e eu estava tão decepcionada com a vida tão deprimida que eu não queria conversar com ninguém também mas eu fico tão grata porque alguém insistiu alguém demonstrou amor em dobro alguém voltou e deu atenção para mim de novo e por isso eu estou aqui de novo para falar para o senhor que existe um Deus que o ama que tem um propósito para a sua vida e que quer cuidar do senhor então eu experimentei esse amor quando eu também não queria conversa com ninguém e ele quebrou meu coração abriu meu coração e me deu um coração novo tirou meu coração de pedra colocou um coração onde ele habita e por isso eu tenho prazer de estar aqui com você é interessante é lindo porque Deus nos permite passar por situações muitas vezes nós não entendemos que nós questionamos uma porção de coisas mas Deus vai nos respondendo vai nos aperfeiçoando vai esculpindo as nossas vidas como um bloco de mármore e ele com cinzel ali trabalhando as nossas vidas e fazendo uma coisa nova e bonita como é importante porque aquilo que nós recebemos de consolo segundo a Coríntios capítulo 1 fala assim sobre o Deus de toda consolação que nos consola em toda angústia para que possamos consolar pessoas em qualquer tipo de tribulação é Deus que nos consola para que possamos consolar outros que palavra linda 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 reforça o que nós falamos no início que existe um propósito em tudo que Deus faz com a gente no mover no trabalhar dele nossas vidas que benção eu tenho só mais uma perguntinha mediante a tudo isso que nós estamos vivendo é um período diferente nós até comentamos a pandemia e esse período está sendo diferente as pessoas estão com mais ansiedade estão tendo mais medo da morte como está sendo esse trabalhar nesse nesse momento nesses meses eu tenho visto que as pessoas estão muito mais sensíveis algumas veem que elas não têm para onde correr e se frustram e se abatem muito entram em depressão e muitos tentam suicídio eu creio que a volta dessa quarentena vai trazer um monte de problema muitas pessoas que estão sofrendo muito e que até agora não tem muito como correr em busca de socorro mas outras pessoas e eu vejo principalmente os profissionais da saúde o nosso ministério de capelania tem cuidado nesse tempo que nós não podemos visitar os pacientes no leito a leito por causa da falta de equipamento de proteção individual que nós teríamos que usar muitos e também pelo perigo de contaminação então nós temos nos focado nos profissionais da saúde eu os vejo cansados desgastados mas com uma coragem linda fazendo um trabalho tremendo impressionante e vendo uma das profissionais da saúde que me escreveu pouco tempo atrás ela falando olha aquele paciente estava caminhando para a morte e ele me fez uma pergunta que eu fiquei pasma porque eu estava como enfermeira cuidando dos equipamentos dele e ele falou que eu morrer para onde eu vou e ela como cristã pôde contar a ele sobre Jesus falar sobre a certeza de vida eterna ao crer em Jesus como salvador como é impressionante como é lindo o trabalho que se pode fazer além daquilo vendo que é Deus quem nos dá os recursos e nos chama na hora certa para servi-lo mesmo é muito muito lindo nós estamos chegando já bem pertinho já estamos no final do programa e eu gostaria de pedir uma palavra final uma consideração final para quem para você que está nos assistindo a Lila disse assim Lília Lília disse Lília Maria que privilégio poder aprender com vocês nesta tarde que bom Lília que você está recebendo essa palavra nessa nossa entrevista onde nós estamos podendo aprender mais também o desafio de poder ajudar e a necessidade a vontade de buscar mais conhecimento na palavra de Deus para estarmos prontos nesses momentos tão sensíveis e tão importante das nossas vidas eu queria só deixar um convite que o nosso curso de capelania hospitalar online está pronto então se Deus quiser daqui umas duas semanas já estará no ar e você pode acessar o site capelania nasaúde ponto org ponto br encontrar ali esse curso que vai ser muito especial para a sua vida mesmo que você fale assim eu nunca vou trabalhar dentro de um hospital mas você pode precisar desse curso para atender alguém da família alguém querido alguém próximo que você talvez não saiba nem por onde começar esse curso vai lhe ajudar vai dar recursos para isso além de lhe trazer uma boa teologia do sofrimento também pastor o que eu achei interessante que no caso de Lázaro as pessoas acharam que na demora do senhor atender o pedido de um amigo que o senhor estava sendo insensível mas a minha esposa citou aquele trecho que ele chorou isso é apenas um aspecto existe um outro diz que assim agitou-se no espírito e se comoveu ele viveu o drama deste seu filho Lázaro ele não é insensível ele é muito comovido com a situação por onde nós passamos ele vive isto conosco pode ter certeza isto muitíssimo obrigada agradeço muito poder participar deste programa de estar com vocês aqui hoje nós encerramos ficamos por aqui mas para você que nos assistiu Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas e quando bate aquela aquela ansiedade aquele medo busque a palavra medite e se precisar nós temos os nossos canais aqui também entre em contato com a gente e que nós podemos encaminhá-los para para que você tenha uma palavra que você tenha uma ajuda um atendimento nesse momento um forte abraço fiquem com Deus obrigado obrigada muito bom e um beijo para você também que está aí em casa ou já no trabalho estamos voltando aos pouquinhos as nossas rotinas fiquem com Deus e que Deus abençoe muito a sua vida um abençoe abençoe e que Deus abençoe abençoe